WP Dicas está na área, mais um vídeo para vocês jogando dominó online em dupla, vou trazer para vocês aí o terceiro vídeo desta série lembrando que a gente já fizemos aí uma série jogando dominó em dupla online e a gente vai trazer para vocês aí novamente esta série com uma nova sequência com mais e mais vídeos, beleza? Já está chegando no canal, deixa seu like, se inscrevam e deixe seu comentário aí no nosso canal também que é muito importante, a gente vai estar pesquisando aqui uma sala para jogar e já colocamos aí para vocês. Vamos lá galera, então já conseguimos aqui achar a nossa mesa, a gente somos o time azul e vamos jogar contra o time vermelho, lembrando que a gente vamos estar dando dicas aqui também no decorrer da partida e prestando atenção aqui, saímos de cena, a função do nosso parceiro é quebrar esta cena aqui, eu saí com ela obrigada então a chance de eu ter cena aqui na minha mão são bem poucas, já que foi uma pedra obrigada. Vamos lá, vou segurar aqui a única cena, filha única que a gente temos e vou jogar a terno de quadra, jogamos o nosso último terno fora e essa quina aqui, nosso parceiro não rolou a bomba de quina, então a quina pode estar na mão de um dos dois aqui e obviamente vou rasgar essa quina aqui, porque você rasgando a bomba de quina que o seu parceiro não rolou a chance de você travar o oponente é bem grande. Então vamos lá, porém aqui nesse caso a gente jogou a nossa última quina fora o que a gente vai fazer? Vamos evitar de botar liso e duque, nesse caso aqui a gente vai botar a cena de liso obrigada mas a estratégia aqui era evitar de botar esse liso e o duque. Aqui a gente joga, como eu falei para vocês a cena ali vai entrar o duque, aqui eu vou evitar de jogar o liso, vou botar o ais mas se a gente bota a liso, a quina na volta vai prejudicar a gente, porque foi a pedra que a gente saiu como falei, o liso acabou estando lá, a gente passou, nosso parceiro já vai quebrar aqui com o duque quebrou com a quadra, a quadra aqui é nossa, quem tiver a cena ali vai bater o jogo quem tiver a cena acabou batendo. Seis pontos para o nosso oponente, a gente não tem liso sempre contando as nossas pedras, também não temos quadra, o jogo vai ser aqui bem difícil nesse caso aqui a gente já tinha que quebrar a quadra aqui do oponente, caso a gente tivesse não temos, ok, jogo que segue, nosso parceiro agora tem que já usar aí a malandragem lembrando que ele tem que saber que a gente não temos quadra nem liso nesse caso aqui, eu vou segurar aqui os ternos, porque os ternos vão ser todos nós quando jogasse lá o último, e foi justamente o que aconteceu nosso parceiro virou duas quinas, ok, a quina pode ser dele, porém a cena vai entrar uma quadra dura se nosso oponente tiver, deitou a bomba, jogou ele agora no terno não, não consegui, o terno travava ele aqui, não deu o liso ali entra uma quadra, ó, entrou a quadra, a quadra aí desgramada a quadra abençoada, agora a gente consegue travar ele no duque, não, ainda não, cara a gente vai travar ele se a gente conseguir dar um passe nele aqui, não conseguiu essa cena entra liso, meu parceiro, agora a gente tá, rapaz bateiro ainda, nosso parceiro do quina de graça pra eles, não entendi nosso parceiro fez, vamos lá, nosso parceiro saiu de cena a gente não vai quebrar a pedra do nosso parceiro vamos segurar ela, aqui já foi malandro, já quebrou jogou muito, não temos nem quadra nem duque se virar uma ou outra, a gente não tem nenhuma triste realidade vou jogar o terno de quina, porque a gente temos três quinas na mão ali botou o terno, se meu parceiro não rolar, eu já ia rasgar o terno aqui, sem dó lembrando que como meu parceiro saiu de cena, a gente tem que puxar a cena pra ele se eu botar aqui ó, cena de liso, passei ele, o cena, nosso parceiro saiu virou duas cena, o terno entra liso a gente pode deitar a bomba de ais, vou deitar a bomba de ais porque o terno a gente não sabe onde tá o terno é uma pedra bem dura ó, botou quina, passamos a quadra de novo, essa quadra, o cara tá jogando um quadra adoidado a quadra vai entrar liso, a gente só vai deitar a bomba de quina aqui porque o liso é bem fresco, o nosso parceiro, ó, passou cara então a pedra do nosso parceiro é ais, provavelmente ele tem um ais na mão agora que dificultou, só vai entrar ais pulou e o nosso parceiro bateu a pedra do nosso parceiro era ais, fizemos sete pontos deixa eu ver aqui, não temos terno joguinho aqui abençoado, ainda assim conseguimos vamos conseguir aí uma partida boa nesse caso aqui o nosso parceiro tem que já quebrar essa quina, cara isso aí, jogou muito a jogada boa, a jogada ideal vou puxar esse duque aqui esse duque é duro pra ninguém botar a quina fizemos a jogada aqui é, nossos parceiros tem que ter, jogar na cena joga na cena jogou muito botou o terno abençoado que nós não temos nossos parceiros tem que travar essa quina aqui de qualquer jeito se ele deitar, a bomba de ais tá na nossa mão ele tem que quebrar esse terno aqui não deita a bomba, cara se ele tiver a bomba de terno, não é indicado ele deitar esse ais aqui é bem favorável pra nós, só que entra a quina acabou entrando ali a rapaz a gente ficou com a cruz e a espada na mão aqui a cena a cena entra a quadra vou deitar a bomba de ais atrapalhou um pouquinho aqui a nossa mão a gente vai deitar essa bomba de ais aqui praticamente eu não queria mas se eu não deito se eu fizesse uma jogada aqui diferente a gente ia se prejudicar já que quem saiu com o nosso oponente à esquerda a gente tamo na vez vou jogar essa quina de quadra aqui é a única pedra que a gente temos ó, o ais acabou indo pra pra nós aqui a quadra pode entrar a cena agora, né isso, jogou o parceiro jogou demais eu não vou matar essa bomba de cena a gente já batemos o jogo obviamente o jogo aqui é nosso ó, meu parceiro joga qualquer pedra aí eu sei que fiz você pensar se eu matasse essa cena aqui seria até melhor que a gente ganhava nos pontos mas vamos lá eu quero o jogo a quadra ali tem a bomba pra deitar ou matar ganhamos enganamos eles eu que saio o jogo eu vou sair com a bomba de terno vamos lá temos é, meu parceiro quebrou o nosso terno será que ele não tem ais? deixa eu ver quebrou o nosso terno vou botar essa quina aqui pra puxar o terno pra nós ó, a quadra deixa eu ver aqui será que o nosso parceiro não tem ais? cara, se ele tem ais na mão ele jogou errado ele jogado ali vou puxar aqui é, pior que ninguém jogou duas esquinas entra o ais dele não tem demorado demais jogar mas eu vou virar duas esquinas duas quadras e duas esquinas qualquer jeito dava o jeito só que eu fiquei com medo desse ais que meu parceiro não teria, né? ele acabou passando se eu viro dois ais deixa eu ver ais tem quadra que a gente não temos eu vou rasgar esse ais aqui, né? não vou dar colher de chá pra bomba de ais que meu parceiro já passou nesse ais abençoado jogou bem a deitada de bomba ali passou o ais entra a quadra a quadra é bem dura vai dificultar um pouco a gente jogar aqui entra a cena pra nós no duque ó, entrou a cena lá entrou o terno a quadra que eu falei pra vocês que eu precisava antes é, se meu parceiro tiver uma quadra de liso já ajuda, né? só que meu parceiro tá com a cruz e a espada aqui agora porque vai entrar a ais que vai atrapalhar ele só que ele não pode pensar pra ele tem que pensar pro meu jogo e justamente a pedra que ele não sabe que eu tenho mas jogou muito jogou demais agora isso aí vou mandar um salve pra ele aqui ele não sabia qual era a minha pedra mas ele fez a jogada mais certa possível vamos lá nosso oponente à direita vai sair só temos a bomba de ais aqui na nossa mão vamos segurar ela até o final e a gente já vai quebrar aqui o jogo do oponente à direita ó nesse caso aqui eu vou só rolar não tem jeito porque o liso aqui é fresco pro nosso oponente jogar e ele saiu de duque provavelmente o último duque que é o duque de quina tá na mão dele a não ser que ele saiu com a bomba de duque a não ser que ele saiu com a bomba de duque fresca ó a gente vai pode tentar fazer aqui agora eu vou jogar a quina não vou jogar esse duque aqui porque provavelmente ele vai ter o último duque aqui passou no ais nosso parceiro pode botar o ais aqui novamente preferiu deitar a bomba ok ó o último duque tava lá ainda hein galera ó tava lá aqui é tudo nosso deixa eu ver duque de quadra uma questão aqui galera muito importante eu vou jogar o duque de quadra meu parceiro já tem que marcar essa bomba aqui ó porque eu vou jogar duque de quadra meu oponente já vai rasgar ó porque que meu parceiro tem que pensar que a bomba de quadra não tá aqui então meu parceiro já tem que deduzir que a quadra tá entre nós dois uma coisa importante aí vou botar o terno de liso vai entrar uma bomba de liso aí né aí entrou a cena mataram a bomba de liso ajudou muito nós ó a quadra ó aqui que tá o x a questão ó aqui que meu parceiro já tem que manjar que a quadra tá na minha mão porque o oponente à esquerda já matou e se meu parceiro não passar a gente tem chão ó passou passamos né e fecharam o jogo fecharam o jogo ganharam 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 jogaram jogaram bem vamos lá meu parceiro vai sair o jogo deixa eu ver aqui temos aparentemente todas as pedras não vou jogar na quina dele terno e duque duque é duro pro meu parceiro temos três na nossa mão se ele jogar na quina provavelmente não vai ter duque ele jogou dois duques é perdão virou duas quinas a gente vai segurar a quina que ele saiu aqui e o falta a bomba de duque e o outro duque ali é o duque deixa eu ver duque meu parceiro correu duais aqui vou quebrar já não temos cena também né e o duque de cena ó meu parceiro pode virar duas cena não não quis a última quina aqui deixa eu só olhar aqui rapidamente a cena entra a ice que nós não temos a última quina entra a ice eu posso ajudar o meu parceiro não vou jogar pedra pra mim aqui agora né meu parceiro acabou passando passei também fecharam ganhar o jogo é ali foi muito relativo essa jogada ali eu posso ter jogado errado a última pedra que é quadra de duque que eu forçaria o passo do meu parceiro só que aí acabou a ponta dando na mão do nosso oponente mas é isso daí a partida foi bem legal gostei demais desse jogo e a gente vai trazer pra vocês aí uma próxima partida um próximo vídeo numa próxima ocasião aí pra vocês beleza? gostaram desse tipo de vídeo? deixa o like compartilham se inscrevam e até a próxima tchau e fui!